Olha quem tá aqui, gente, que mesa foi essa? Kátia Oliveira, você arrasa em tudo! Obrigada! Nas delícias e na estética também, arrasou! Obrigada! Bem-vinda, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Obrigada, tudo e você? Também, tudo ótimo! Que bom! Torta alemã, essa é uma torta bem tradicional, me conta um pouquinho sobre ela. Então, ela de alemã não tem nada, ela é brasileira. Ah, aí deram o nomezinho e acharam que ela tem cara de alemão. Exatamente! Igual a torta holandesa, né? Você contou pra gente. É, e ela é brasileira, então tem sempre na confeitaria, tem sempre duas, três histórias, mas a história mais dita dessa é que foi uma alemã que criou. Ah, sim! E aí ela tem a versão tradicional que é essa e algumas pessoas fazem com frutas cristalizadas também. Tá, então foi criada por uma alemã aqui no Brasil, mas não na Alemanha. Exatamente! Mas, por isso deixa de ser maravilhosa, aliás, as criações brasileiras são simplesmente incríveis, né? São as melhores! Vamos lá de ingredientes, então? São três etapas, tem ingredientes pra você fazer a torta, depois tem calda e cobertura também, tá? Isso! Vamos anotar? Você vai precisar pra torta alemã, 200 gramas de manteiga sem sal e em temperatura ambiente, o famoso ponto pomada, né? Isso! Três quartos de xícara de chá de açúcar refinado, uma lata ou duas caixinhas de creme de leite, gotas de essência de baunilha, biscoito de amido de milho ou leite, qual você tiver aí, não precisa sair pra comprar não, né? Pra calda, você vai usar uma xícara de chá de leite e açúcar a gosto. E aí, tem a cobertura, pra fazer a cobertura, você vai precisar de 100 gramas de chocolate meio amargo e 200 gramas de creme de leite. A famosa ganache, né? Delícia! Só isso! Simples assim! Simples assim! A gente começa por qual das etapas? Pela cobertura? Não! Pela calda? Bater a manteiga com açúcar e aí o pulo do gato é exatamente esse. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente, porque senão ela talha. Ah, tá! A hora que eu coloco o creme de leite, ela talha. Então precisa, não pode dar gelada mesmo. Esse é o pulo do gato dessa torta. Tá bom! Então eu vou fazer assim, eu vou colocar a manteiga e o açúcar. E aqui eu não usei essência, eu tô usando uma pasta saborizante de baunilha. Pode ser também. Porque ela é mais concentrada e eu prefiro. Deixa o sabor melhor. É. Então eu vou colocar... Então 200 gramas de manteiga é justamente um tablete, né? É um tablete. Deixa fora da geladeira de um dia pro outro. Não precisa, uns 40 minutos é suficiente. Ah, é rápido, sim. É, 40 minutos, uma hora. E eu vou colocar pra bater aqui. Enquanto bate, eu vou derreter o chocolate, tá? Tá. Então vamos fazer o seguinte? Você colocou aí na tigela a manteiga, o açúcar, a baunilha. Isso. Só. Só? Só. Tá. E vai bater? Vou bater até que ele fique um creme claro e eu dissolva bem o açúcar, tá? Ah, tá bom. Aqui eu não vou bater o tempo necessário, mas seria uns 5 minutos. Uns 5 minutos, mais ou menos. Isso. Tá bom. Como você disse, não foi suficiente esse tempo em casa, 5 minutos. E pra não fazer muito barulho e eu conversar um pouquinho, eu vou fazer essa parte à mão, Tá bom. Mas o que seria ideal aqui? Eu colocar o creme de leite e bater mais uns 8 minutos. Ah, então depois de colocar o creme de leite ainda bate mais uns 8 minutos. De 5 a 8, tá? De 5 a 8, tá. Então ó, ele fica clarinho. Não foi o suficiente, mas tá vendo que mudou a cor? Mas normalmente ele clareia ainda mais? Um pouquinho a mais. Tá. Ele fica mais fofo ainda, tá bom? Dá uma aerada também, né? Dá uma aerada. Tá bom. Então vou colocar aqui o creme de leite. Lembrando que se for lata, eu preciso do soro. Ah, lata toda com soro. A lata toda, tá? Ou duas caixinhas. Ou duas caixinhas. Eu preciso de 400 gramas. Então aqui... Não muda o resultado usando um ou outro? Não. Uma dica é a seguinte, se eu quiser que essa torta fique um pouco mais exposta, eu posso colocar um pacotinho de gelatina incolor. Porque nessa quantidade, ela não vai me dar aquela cara de gelatina. Ela só vai firmar. Tá. Então meio pacotinho, né? Porque vem duas embalagens. 12 gramas diluídos e 50 ml de água. E aí eu não aqueço demais, porque se eu colocar aqui, ela empelota, tá? Tá. E aí eu faço e coloco só pra manter uma firmeza. Tá bom. Tá? Mas não tem a necessidade. A gente consegue uma cremosidade, uma firmeza sem a gelatina, nesse caso? Consegue, consegue. Tá? E se for manteiga, manteiga, tá? Manteiga, né? É. Se for manteiga, manteiga. Então aqui, quando eu... Batendo na mão, ele fica meio que talhadinho, tá vendo? É, mas na batedeira não. Precisa bater... Na batedeira não. Ela vai pegando... Fica um creme bem liso. Isso. E aí enquanto você batia, você já aproveitou pra derreter o chocolate, né? Já derreti o chocolate. Então assim, ó, na batedeira ele vai ficar um pouquinho mais espesso, tá? E eu vou montar dessa forma. Vou deixar aqui. Já vou montar a ganache, que é o chocolate. Eu escolhi aqui um chocolate amargo, mas como essa torta não é muito doce, se quiser o leite não tem problema, tá bom? Ô, beleza que é essa cena, meu Deus. Chocolate a paixão, né? Nossa Senhora. Então, homogeniza bem, pra depois montar ela completa, tá bom? Tá. Já vira aquela ganache delícia pra cobertura da torta. E ela fica tão bonita, né, Kátia? Pra venda é sucesso também, porque é aquele tipo de torta que a gente compra com os óleos também, né? Sim. Se quiser fazer com chocolate branco, eu tenho que diminuir o creme de leite, tá? Porque senão ela fica líquida demais. Vou aumentar o chocolate. Eu colocaria aqui umas 250 gramas. Do branco. Do branco. Com a mesma quantidade de creme de leite. 120 de creme de leite. Ah, 120, tá. Olha. Ficou bem bonitinho, tá? Aqui. E a calda super simples, que é leite e açúcar. Eu coloco bem pouquinho, porque não tem necessidade, né? E assim, se eu fizer... Olha, eu trouxe uns biscoitos baby, tá vendo? É bem pequenininho. Ai, que bonitinho! Então, um biscoito desse tamanho não precisa umedecer, porque o próprio creme... Já vai dar a umidade certa pra ele, né? Já vai dar a umidade certa. E aí eu trouxe algumas embalagens aqui, que estão vendendo muito pro Dia das Mães. Ai, que legal! Então, essa é uma... Essa aqui é uma versão menor, mas ela tem uma que eu consigo fazer a torta de um quilo. Tá. Né? E aqueles individuais. Congela 90 dias perfeitamente essa torta. Ah, é? Dá pra congelar? 90 dias perfeitamente. Que bom, mas a geladeira dura quanto? 7 a 10. 7 a 10 dura bastante também. Dura bastante. Nossa, boa durabilidade, apesar do creme de leite, né? Exatamente. Que bom. Então, vou montar aqui. Vou colocar a luva, porque eu vou molhar o biscoito. Então, você vai fazer na descartável, mas se a pessoa quiser fazer, né? Na assadeira. Na assadeira. Tá bom? No tratário que tiver. O que tiver aqui. De preferência de vidro, né? Porque ela fica tão bonita pra gente ver. Ah, mas pode ser em forma. A que eu vou fazer pra você, eu trouxe em forma. Eu vou desenformar. Você vai desenformar. Então, olha, só lembrando que aqui eu teria que bater mais, tá? Tá. Então, coloco um fundinho. Ele fica um creme homogêneo mesmo, né, Tati? Vou colocar um fundinho e o biscoito, tá? Esse aqui eu tô fazendo de leite, tá vendo? E aqui é um detalhe, não pode ficar muito tempo, ó. Coloquei e tirei. Ah, só molhar rapidinho. Porque senão fica muito empapado, tá? Mas se quiser uma crocânciazinha... A bolacha some, né? Some. Então é pouquíssimo. Ela é o princípio do pavê, né? Essa torta. Essa é. Ela é quase que uma torta holandesa. Só que a holandesa vai leite condensado, gelatina, né? Mas assim, ela fica bem parecida com o sabor de leite. Eu gosto bastante. Ah, que delícia. E com baunilha, né? É. Ai, baunilha é vida. Baunilha é vida. É uma das essências mais... Opa, caiu e vai ficar assim. Mais gostosas e que dá sempre vontade de comer mais. E combina com tudo, né? É. Com tudo, exatamente tudo. Se for cítrico, se for mais docinho, mais amargo... A baunilha harmoniza bem, é verdade. E aí, quantas camadas a gente faz é quantas couberem na travessa? É, sempre deixando um dedinho pra ficar bonito, né? Tá. É. Porque vai a ganache ainda. Uhum. É, aqui eu vou finalizar com biscoito pra ganache não misturar no creme, tá bom? Então, tia querida tá assistindo o programa hoje, mandando mensagem aqui pra gente. Gente, que mesa linda, né? Eu também achei. Cátia, aliás, falando da mesa, vamos agradecer o seu parceiro? Vamos, vamos. Que tá deixando o nosso estúdio mais bonito também? Vamos. Quem é? Me conta. É, ele está no Instagram como arroba chocolateessialoja. Tá. Tá? É um coelhinho que tem na fotografia. Chocolateessia a loja. Loja. E aí você pegou essas peças todas com eles, né? Isso. Essas decorações. A Neide é a responsável da decoração lá. Coisa linda. E aí ela falou, ah, vamos fazer uma torta com cara de dia das mães. Ah, tá maravilhoso. Olha esse porta-retrato, coisa mais linda. Essa cesta com as canecas, a mofadinha. Ai, que coisa mais linda. Que delicadeza. As mães merecem. É, ela é uma graça. Leva essa torta para ela ou manda entregar, caso você não vá conseguir encontrar com a sua mamãe no dia, né? A gente tem que encontrar alternativas de mandar carinho à distância, né, Kátia? Eu estava falando para o Matheus, o meu foco, esse, né, que está todo mundo fazendo chocolate, vai ser, são as sobremesas de Páscoa agora, de Páscoa, olha, do dia das mães. Eu finalizei aqui com biscoitos, só para essa ganache não misturar aqui, tá? Mas pode ser com creme. Como nós não temos tempo de gelar. Aí, essa é a cena que todo mundo gosta. Coisa linda. Dá sim, Gabriel. A pergunta dele é se dá para fazer com chocolate branco, como você disse, dá, né? Só tem que aumentar a quantidade de chocolate e diminuir um pouquinho o creme de leite. Sim, eu consigo fazer essa torta numa versão diet também, tá? Só que aí eu tenho que trocar. Manteiga por margarina light, açúcar por adoçante de uso culinário na mesma proporção e o biscoito de amido. Aí, o creme de leite tem que ser light. Então, seria margarina light, creme de leite light e adoçante de uso culinário forno e fogão. Beleza de dia que é leão. Isso. Faz para a Bia. É. No fim de semana. O chocolate diet e o creme de leite. Tá. Tá? Delícia. Light também. Aí, eu consigo transformar. Biscoitos, eu estava falando para o Matheus, qualquer mercado hoje tem biscoito diet. Tem. Tá, tá com facilidade de encontrar, ainda bem, né, que o mercado hoje tenha uma maior gama de produtos para diabetes. Não tem a necessidade de ser um de amido, pode ser um cu, o importante é comer, né? É doce. E trazer essa textura maravilhosa. Isso. Quanto tempo de geladeira, Kátia? O ideal, umas quatro horas no mínimo. Quatro horas? Isso. E bora comer, tá na geladeira aí? Ai, olha aí, gente. Vou desinformar. Raquel tá aí, em cima do lance. Olha que bonito. Vai, Toninho. Traz voando, Toninho. Traz voando. Muito bom. Adorei essa cena. Ela veio flutuando aqui para as mãos da Kátia. Deixei aqui. Ah, você fez na forma de buraco. É. De buraco não, na fundo falso. Fundo falso. Olha que espetáculo. Como é que você fez esse desenho lindo em cima da porta? Ah, eu trouxe para mostrar para vocês. Eu quero saber como faz. Ó, coloquei um pouquinho de creme de leite, só que tem que ser feito nessa hora aqui, tá? Ah, creme de leite que fosse chocolate branco. Não, eu fiz com creme de leite, porque senão é um ingrediente a menos, né? A pessoa já está usando. Então, ó, coloquei no saquinho, corto. Esse aqui eu fiz... Curiu bem fininho. É. Eu vou fazer metade e metade, porque dá para fazer, né? Esse aqui eu fiz um círculo. E aí a gente puxa. Ó, um para cá e um para lá. Um para cá e um para cá. E vai fazendo isso. Tá? E que isso é tão bonito que dá, gente. Tem que ser enquanto o chocolate está mole ainda, obviamente, né? Tem o coraçãozinho que eu fiz ali naquela torta? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa! Gente, olha a delicadeza desse coração, como é que você fez? Olha aqui, Toninho. Eu não posso tombar muito, senão a torta cai toda. Mas, ó, dá para ver, não dá? Olha... Ai, a gente vai tombar. Não, não tomba, não. Não, não tomba mesmo. Ai, que coisa bonitinha! Você vai ensinar como fazer? Uhum. Mostra, então. Deixa eu ver. Esse aqui é uma bolinha. Eu faço uma bolinha. Bolinhas. Aqui eu bato, só para ela sentar. Tem que estar bem limpinha. Eu faço com palitinho, tá? Mas eu não trouxe. Pega no centro. Você quer... Aqui é melhor? Ah, é na frente. Eu pego aqui no centro, ó, da bolinha e puxo. Tá vendo? Que gracinha, gente! É só dar um risquinho para baixo, que vira um coração. Mas tem que ser sempre acima e aí eu puxo. Olha só! Fica uma graça, né? Fofo demais! E se quiser só um risquinho... E com o nariz tá boa, é isso. Não tem palito, consegue com a espátula com um nível de excelência invejável. E se quiser daquela forma que tá aquele ali, é só fazer risquinhos e puxar. Um vai e um volta. Ah, que é essa outra opção aqui, ó. Que é essa outra opção aí. Olha que bonito. Vai fazendo risquinhos, aí um vai e um volta. É isso? Isso. Olha que lindo que fica. Eu só fiz assim, eu acho que com creme de leite é um ingrediente a menos e fica super bonita, né? Nossa, isso faz uma diferença, fica com cara de profissional. Você vai cortar agora pra gente fazer aquela cena de tortura com a nossa audiência, dona Kátia? Me conta, como é que é isso? Ai, ai, ai. Essa não precisa esquentar a faca, nada disso, né? Ela corta fácil. Não, olha a cremosidade. Você falou quanto tempo de geladeira pra ela ficar dorminha assim? No mínimo quatro horas. No mínimo quatro horas, né? Agora, vamos bem lembrar do Leãozinho, que falou sobre preços, né Leão? É, quanto gasta e quanto dá pra vender um pedaço ou inteira. Ah, dá pra vender individual, o pessoal costuma vender entre sete e oito reais, tá? Sete e oito reais a fatia. A fatia. Tá, e uma torta grandona dessa, uma receita toda? Uma torta inteira, a manteiga custa uns sete, deixa eu ver, quatorze. Dá uns vinte e cinco reais. É, tem que fazer um cálculo, né? Vinte e cinco reais pra você. Venda, setenta, oitenta. Tá. Tá? Ah, dá pra vender bem. Tem a embalagem e tudo mais. Olha que beleza, gente. Tá? Olha que beleza. Mas a alimentação normalmente são três vezes que a gente coloca, é isso? Isso. Uma vez, assim, sempre colocar dez por cento a mais. Olha lá. Ó, ó. Vem, Toninho. Vem comigo, Toninho. Isso aqui tá bonito demais. Olha essa cena. Deixa eu tirar o dedo aqui da frente. Olha isso. Olha como o garfo desliza. A maciez. Essa aqui tá com ou sem gelatina? Sem. Sem? Tá sem. Não precisa mesmo. Não precisa. Como você falou. Ó. Mato, véio. Esse dia é de mim. Ai, Leão, desculpa. Vou ficar de costa pra não ver. Gente, isso aqui tá maravilhoso demais. Sabe o que parece? Um sorvete. Sorvete. Pode deixar. Nossa Senhora. Deixamos no freezer um pouco, porque aqui é quente, né? E ficou uma meia hora no freezer, aproximadamente. Aí fica bem geladinha. Então, voltando ao preço, o ideal é assim. Eu pego o custo, acrescento dez por cento, aí sim eu multiplico por três. Por quê? Esses dez por cento são os gastos indiretos. Água, luz, energia elétrica, gás, detergente. Então, cálculo dez por cento do que você gastou, já coloca na hora, depois faz vezes três. Exatamente. Gente, isso aqui tá espetacular. Ai, Kátia, fala mais. Assim eu como mais. Ah, gente, dá um... Como é que a gente acha você? Encomendas, tudo? Encomendas, pode ser. No meu, na bio do meu Instagram, que é arroba chefe Kátia, tem o meu WhatsApp. E é só me chamar no WhatsApp, no próprio Instagram mesmo, tá? É arroba chefe Kátia e no Facebook, arroba chefe Kátia. Aliás, né, Kátia Oliveira, chefe ou chefe Kátia Oliveira? Tem duas páginas. Obrigada a vocês. Hum, é de comer ajoelhado. Olha, demais. Então, telefone pra contato 11, 977 10 74 17. É isso? Isso, isso. Nossa, gente, a boca fica com gostinho, quero mais. Põe na geladeira pra mim, meu amor, que depois eu como todo o resto, porque tá incrível essa torta. Vale a pena. Beijo, minha linda. Obrigada.